Senhoras e senhores, agora a casa vai cair. A casa vai cair porque é o seguinte, tem um cara que tá aqui, que se não fosse por ele, talvez todos nós aqui não estivéssemos, né? É parte do nosso DNA, é parte do nosso sangue, é parte do nosso cantar, do nosso viver. Parte da vida de cada um aqui, eu tenho certeza disso. Que alegria, alegria imensa estar com vocês, alegria estar com esse cara que eu admiro tanto, enfim. E o cara ainda fala que escutou a gente lá, sei lá quando, né? Muito bom. Eu escutei de monte. O Vitor veio pra melhorar a música brasileira, veio num momento... Um baita compositor, eu tomei um susto quando eu falei, pensei, caramba, essa música, o sol, tava estourado, tava em primeiro lugar nas rádios, né? E eu falei, caramba, quanto tempo tem que não acontece essa coincidência do adorar uma música e ela ser a música mais tocada do Brasil. Foi exatamente com só alegria. Grande composição, como várias outras. Que ainda vamos fazer, né, irmão? Ainda vamos fazer até o fim da vida, até demais. Pra mim vai ser uma honra. Senhoras e senhores, que a tal canção pra lua seja muito bem-vinda. Oba! E o quê? E se eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Me ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Samuel Rosa De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descansa serena e tranquila Que logo o sol já vem O povo sou eu Tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz até o canção pra lua Deixa eu querer voar Quero ouvir Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Pra cima, áudio, vamos junto Com o que человека Também 하ca... Eu mirei na lua Pa, 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 ra, pa Para, ra, pa, ra, pra Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Estrelas, Samuel Rosa Vitor Pé!